Bom dia, eu acho que sim, que a eventualidade deste mau tempo continuar pode condicionar de sobremaneira o jogo amanhã e a grande condicionante passa por saber se a bola consegue rolar ou não, porque se não conseguir eu acho que passaremos a ter um jogo muito mais direto, um jogo muito mais musculado, ou seja, será certamente um jogo diferente se se vier a confirmar que a bola não rola. No entanto, é como disse também já no jogo Tondela, porque isto é um futebol clichê dizer que é um desporto de inverno e temos de estar preparados para todas as condicionantes. Confirma-se que o Sulco não vem, não é? Eu acho que a única forma de isso ser uma vantagem para nós era o Setúbal apresentar-se com 10 jogadores, não jogando o Sulco, se o Setúbal jogasse com 10 acho que seria uma vantagem boa. Agora, como é óbvio, o Sulco é um belíssimo jogador, mas como é óbvio eu acho que todos os plantéis, não apenas o nosso, e eu nisto também já o disse várias vezes, não apenas o nosso, têm soluções para colmatar a eventual acidez de qualquer jogador. Portanto, a não ser que eles entrassem em campo com 10, vão estar na linha do que têm estado até agora, portanto não vejo como daí isso possa ser uma vantagem que nós precisamos aproveitar. Essa é uma questão curiosa e com a qual eu muitas vezes me debato quando estou a observar os jogos dos adversários, em direto. Dou por mim a pensar, opa, isto é melhor ou pior que aconteça desta forma ou de outra. E a conclusão ao que eu chego, e chego sempre, é que só consigo dizer depois do nosso jogo contra esse adversário. Porque há várias formas de olhar para essa questão. por um lado, pode-se pensar, ah, ficam fragilizados porque é uma derrota pesada e abate a moral, ok, a um lado. Por outro lado, pode-se pensar, foram ao chão, vão ter de se levantar, podem-se levantar com mais força ainda. Portanto, independentemente daquilo que possa vir a acontecer, pode-se olhar para uma ou para outra perspectiva e só depois do nosso jogo podemos realmente dizer se aquilo, se essa pesada derrota que eles fizeram contra o Sporting teve influência no jogo seguinte. Aquilo que é plausível dizer neste momento, e foi aquilo que disse no início da época, é que a meta dos 48 pontos não é assim tão desmesurada quanto isso, é dos 48 pontos. não é tão desmesurada quanto isso, não é tão surreal quanto isso, e a prova está em que nós nos mantemos dentro da média pontual que nos possa fazer chegar lá. e digo mais, e isto é o que eu posso dizer em relação à nossa campanha aí até este momento, e gostava de tocar também dois ou três dados que eu acho que são significativos, dado que não têm sido, não têm olhado para eles o real que eu acho que merecem. São dois ou três dados muito simples, o primeiro tem a ver com o Passos, não estarei a dizer nenhuma mentira se afirmar que terá dos orçamentos mais baixos da Primeira Liga, o Passos dividindo entre os jogadores recrutados a divisões inferiores e os jogadores que vieram da formação e o Passos teve de fazer uma rotura completa com o passado em relação aos processos de jogo, e ainda conseguimos reintegrar pontualmente um ou outro jogador esta época da formação, e por tudo isto eu acho que e frisem aquilo que eu vou dizer, porque eu vou dizer fizemos, não vou dizer que fiz, e quando eu digo fizemos, ou temos feito, o que eu quero dizer com isto é que isto reflete a harmonia que tem existido entre a direcção do clube, a equipa técnica e os jogadores, e principalmente os jogadores, porque são eles que jogam, são eles que ganham e são eles que fazem com que todas estas ideias e todo este processo esteja em pleno andamento. Portanto, estes são os dados que eu também queria focar, porque acho que são importantes focá-los, focá-los nesta altura, dado que tem sido pouco, a meu ver, valorizados. O Passos é uma equipa que, por via de tudo aquilo que eu acabei de dizer, da rotura com o modelo anterior, da entrada de diversos jogadores, do recortamento de muitos jogadores de divisões inferiores, teve que passar por um processo de construção, de solidificação. Se me perguntar assim, neste momento está melhor do que aquilo que foi o início? Eu considero que sim. Porquê? Porque já temos alguns meses de trabalho, já temos mais sólidas as nossas ideias, daquilo que temos de fazer em todas as fases do jogo, sinto que os jogadores começam a pensar todos a mesma coisa no preciso momento de jogo, e isto é o que considero estar a construir uma equipa, onde cada jogador vai conquistando o seu espaço, e neste momento, mais do que dizer o que é que vamos fazer na segunda volta, porque se eu disser, e isto acredito que possa ser também, que ponha em estado de choque algumas pessoas, eu não consigo sequer planear para a próxima semana. Posso ter umas ideias ou outras, mas mesmo em relação ao trabalho diário, ao treino, o meu treino é preparado de um dia para o outro. Eu acho que isto consigo buscar algumas pessoas que estão habituadas a falar em planos anuais, em planos mensais e em planos semanais. Eu não sei o que vou fazer daqui a dois dias. Ou seja, o que eu vou fazer amanhã está muito pendente daquilo que acontecer hoje. O meu futuro é amanhã. É amanhã. É o jogo com o Setúbal amanhã. Porque lá está, se eu não consigo, ainda há pouco dizia em relação ao planeamento de trabalho, ponderar a possibilidade de começar a programar para janeiro, para ferroreiro, para março, não consigo. Porque acho, e não é só não conseguir, porque não consigo nem quero, porque acho que não tenho utilidade nenhuma, o meu futuro é amanhã os jogo passos. Porque quem está neste meio tem a perfeita noção de que isto tudo é muito volátil. e é...